Música Olha lá vai passando a processão, se agachando que não topou pelo chão As pessoas que não lá vai passando, acredita nas forças do céu Nas mônias, cada um tira-verso, nos homens se escutaram tirando o chapéu Ele que vem penando alguém na terra esperando o que Jesus prometeu Música Jesus prometeu que eu sou melhor, pra quem vive nesse mundo eu sei não vou Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer nesse sertão Eu tava estribulado em Jesus, só que acho que ele se esqueceu De dizer que na terra a gente tem que arranjar um leitinho pra viver Música Música Muita gente se apura, antes é Deus, promete tanta coisa pro sertão Que vai dar um vestido pra Maria, que prometeu o santo do João Entraram pra ler a mulher também, meu sertão continua, Deus dará Música 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 Música